Carmin, trazido pra nós pela Copag em data de lançamento simultâneo e tudo mais. Hoje nesse unboxing a gente vai abrir os Triple Packs, que pra mim é inédito, eu ainda não abri no canal. Tô muito satisfeito porque essas promos aqui são exclusivas desse Triple Pack e elas vão direto pra minha coleção, daqui a pouco a gente fala sobre elas. Mas eu vou começar falando do Blister Pack, que é o que a gente chama desse produto aqui. Aqui dentro é esse booster, aqui dentro vem um booster só, tá? Mas vem com essa embalagem de papelão, porque pra lojas de shopping e tudo mais é mais fácil pra elas manejarem esse produto aqui do que ter uma booster box aberta como em loja especializada de card game, que deixa ele aberto, mais avançado, tem uma pessoa pra ficar te entregando. Então desse jeito não, sei lá, você quer comprar três boosters, você pega os três, chega lá no caixa, passa e querendo ou não, essa embalagem aqui, ela é bem bonita pra cidade presente, entendeu? Você quer comprar qualquer produto da coleção nova, a Invasão Carmin? O link pra loja oficial da Copag é o primeiro link na descrição desse vídeo e a Copag envia pra todo o Brasil, então não se preocupe se na sua região ainda não está vendendo, não tem nenhum distribuidor de Pokémon CG, pois a loja oficial da Copag envia pra todo o Brasil. Ai, o meu olho tá ardendo aqui, velho, porque eu estou, tipo, gripado hoje, entendeu? Mas eu vou tentar vencer esse unboxing, a gente vai conseguir, hein? Então não tem problema não, se escorreu uma lágrima aqui é porque... Vamos lá, aqui eu tenho o booster do Silvalli, o do Gaslord e a da Cartana. Faltou aqui pra mim o do Buzzholy, dessa vez eles enviaram um a menos, enviaram só três, mas deve ter um motivo. Vamos abrir, então. Vamos começar pelos blisters. Vou começar aqui pelo do Silvalli. No outro unboxing, eu já falei isso, mas se você não assistiu o unboxing dos blisters packs que a gente abriu da coleção passada, olha só, e aqui dentro veio o do Silvalli, eu não sei se... Isso acho que varia, tá? Com certeza varia. Mas não é verdade que aqui dentro vem coisa boa, tá? Da outra vez eu tirei uma Gardevoir de X-Fuart, mas não é que aqui vem coisa melhor não, tá? O Rachel é exatamente o mesmo da box, tá? Podem comprar sem preocupação nenhuma. Vamos lá? Não é nem melhor nem pior, tá? É igual. Vamos abrir aqui o primeiro booster do Silvalli, o código vai pra vocês, um oferecimento da Copag. Temos aqui um Bunelby, Geodude de Alola, Hammerade, um Gladio, um Graveler de Alola e um Hammerade. De caramba! Vou morrer aqui, hein? Código pra vocês. Se você não estiver assistindo esse vídeo em HD, assista em HD, pois ele está sendo gravado e renderizado. A gente leva horas e horas fazendo o rolê com uma qualidade melhor pra todo mundo. Então aproveitem. Olha só, aqui eu consegui tirar o Gaslord e também o booster do Gaslord. Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Começamos com um Deino, no segundo blister. Deino, um Shellos, temos um Bunelby mais uma vez. Uma Mew Tank com habilidade. Putz, Mew Tank joga muito, hein? Corar 90 de vida quando ela está ativa. Eu acho que joga mais no deck da Gardevora atualmente, mas vai jogar bastante esse daqui. Porque 90 é um dano considerável, cara. Colocar uma energia básica da mão e curar 90 daquele Pokémon é muita coisa. Temos um Suelos e um Pikachu Reverse. Caramba, meu! Meu, autografei um Pikachu desse hoje, cara. Se eu tivesse pegado esse Reverse, ia ficar muito mais bonito pra pessoa, cara. Putz, lamento. Tirei só agora. Mais outra pessoa. É muito lindo esse Pikachu, cara. Olha só que fofinho. Esse Pikachu é bonito demais. Olha só o código pra vocês. Poxa vida. Enviei hoje pro cara. O cara é lá de Curitiba. Vamos lá. Cartana, mas não. Agora veio o Booster do Silvalli dentro do pacotinho da Cartana. Não tem problema. Eu acho que eu peguei as manhas de abrir esse negócio aí. Eu não sabia que tinha aquela gavetinha lá. Agora eu aprendi. Vamos abrindo. Começamos aqui com o Deino de novo. Deino, nosso Pokémon Beetle. Temos um Shellos. Mais um Bunelby. Tá implacável. Pode pedir música no Fantástico já, o Bunelby. Cartão Vermelho Espeão. Temos um Lairin. E uma Energia Metálica. Tá. Código pra vocês. Uou, uou, uou. Agora vamos para os nossos Triple Packs. Que na minha opinião é um produto que compensa muito. Todo mundo, toda coleção que sai, se você é colecionador. Na minha opinião você tem que comprar um de cada. Porque geralmente eles vêm com duas cartas diferentes. Assim como veio aqui. Aqui a gente tem o Lucario, que é um reprint, tá? Da Sol e Lua 3, se não me engano mesmo. E aqui a gente tem o Decidueye, que é um reprint da Sol e Lua 1. Mas eles são promos. Olha aqui o número embaixo. Promo Sol e Lua 55. E o Lucario é a Sol e Lua 54. Então pra você que coleciona promos assim como eu. Você tem que comprar pelo menos uma unidade de cada um desses produtos. Aqui atrás aí tá falando um pouco mais pra expandir a coleção. Cara, é um baita de um produto já é um presente, entendeu? Também na minha opinião. Às vezes você tem alguma pessoa que gosta. Você não tá em condições de investir, por exemplo, numa box. Mas às vezes você consegue dar um Triple Pack. E tem muita gente que gosta de Triple Pack. Porque eles têm horas assim que dá uma alegria de você ter comprado o Triple Pack e vir, né? A ultra rara. É meio que bom demais. Caramba, escorreu uma lágrima aqui, velho. Caramba, olha só. Escorreu uma lágrima aqui agora. Mas vamos que vamos. Essa grip não vai me levar não, cara. Vamos fazer a nossa unbox. Tá aqui o Lucario holográfico. Bonitão, promo. Mais uma vez vou falar. Essa carta é exclusiva do Triple Pack, tá? Você não consegue essa carta em outro produto. Então ela vai aqui direto pra minha coleção. Por exemplo, eu já pego aqui os meus Perfect Size. Já coloco ela direto aqui, mano. Que eu não gosto que estraga, saca? Aqui ó. Já vai direto pro meu fichário de promos da Soilua, viu? Tá aqui bem protegida agora já no sleeve. Beleza? Vou colocar aqui do lado da caixinha do Tapu Coco. Que é um baita de um spoiler, né? Dos futuros vídeos de unboxing que a gente vai ter. Tá aí o código pra você ganhar esse Lucario do Triple Pack. E agora vamos pros Boosters. Vamos lá. Vamos ver qual Triple Pack vai se sair melhor aqui. Os Blisters acabaram que nenhum deu sorte. Mas agora teremos uma competição entre o Lucario e o Decidue. Decidue e o Ai. Né? O nosso Decidue. Mintino. Temos Monkey do Brofist. Temos um Shallows. Um Tintino. Um Graveler de Alola. E um Regigigas. É holográfico e tal, mas aqui ele veio raro e Reverse. E um código pra vocês. Vamos pro próximo. É a primeira vez que eu abro um Triple Pack dessa coleção. Pra mim é inédito. Vamos lá. Cacnia. Starly. Skidoo. Que um dia vai evoluir pra Valter. A Selgor. Pokémon Ninja. Temos a Samina. Acredito que vai ser uma das poucas Staples dessa coleção. Que vai continuar e firme no formato. E o Monkey do Brofist. Reverse Olo. E mais um código pra vocês. Vamos agora pro último Booster do Lucario. Vamos ver se vai tá abençoado. Porque a capinha dele aqui é do Buzzhole. Acho que é o primeiro Booster que a gente abre do Buzzhole. Pode ser que ele esteja com mais sorte. Já começamos bem. Começamos com o Pikachu. Pikachu bonitinho. Pikachu. Timeco. Com boa carta também. Jigglypuff. Muito linda a arte desse Jigglypuff. Piloswine é tipo Pumba Emo. Temos um Staraptor. E uma Energia de Fada. É. No Triple Pack do Lucario. A gente não tava no nosso dia de sorte não. Vamos agora pro Decidoo Eye. E ver se ele vai salvar aqui o nosso dia. Mas lembrando que. Se o meu Triple Pack vier azarado. Aqui. Se a gente sair daqui sem muita coisa. É só mais chance do seu vir alguma coisa né. Porque aqui. O que vai vir igual do nosso produto. É o código. A carta promo. Mas os três Boosters. Se você comprar esse mesmo produto que o meu. Obviamente as suas cartas não vão vir iguais tá. Esse produto ele é sempre randômico. Você vai ganhar a cartinha promo. Essa sim. Igual a minha. E o códigozinho. Também igual o meu. Cadê o nosso. Vamos já colocar aqui no Insta Sleeve. Viu criançada. Se tiver alguma carta que vocês tem. Que vale muito pra coleção tá. Que tem um valor comercial alto. Papai e mamãe. Recomendação de sempre que vocês já abrirem. Coloque ela no Sleeve tá. Já proteja. Pra ela não amassar. Não sabe. Não ter nenhuma poeira ali. Não arranhar. Pra ela manter o valor alto. Porque senão se ela tiver desgastada. Ela vai perder o seu valor comercial. E a gente sabe que isso daqui. Não é só um papelão colorido né. A gente sabe que tem muita carta. Que tem um valor alto. Então. Ajude aí o seu filho. A guardar a coleção aí. Até elas bem guardadas. De preferência um Fichari também. Cabe muito bem. Vamos pro Cabu. Temos um Execute. Um Deino. Um Pegador de Contra-Ataque. Pra mim é a melhor carta dessa coleção. Temos um Hakamo. E uma Misdreavos. Reverse Olo. Misdreavos. Misdreavos. Códigozinho. Vamos pro Booster do Silva ali. Temos aqui o Senhor Xelos. Bunelbe. Kaknia. Kakuna. O Frogardir do futuro. De grama. Temos um Gorgash. Caramba. Vamos lá. Energia. E código pra vocês. Eu vou falar do Gorgash. Porque o Gorgash na minha opinião. É uma das cartas mais interessantes dessa coleção. É um dos rogues que a gente tem aqui. Tá. Nessa coleção. A gente pode ter um deck que pode ser até quem sabe Taerun. É assim como o Nightmarsh. O Nightmarsh era uma piada quando ele saiu. Depois iram um deck que fizeram pessoas pararem de jogar do tão forte que o deck era. E era absurdo. Com uma energia incolor. Você pode colocar uma Dumble nele. Ele bate 10 mais. Antes de causar dano. Você poderá descartar qualquer número de cartas de ferramenta Pokémon dos seus Pokémon. E te atacar causa 40. Pra cada descarte dessa forma. Bom. Basicamente é. Você vai fazer vários Pumpkaboo. O Pumpkaboo tá aqui. Você vai lá. Você busca vários Pumpkaboo. 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 Baixa lá o máximo que você conseguir. No seu próximo turno. Você faz o Gorgash. E coloca item em todo mundo. Cara. É um deck que vai aí. Sei lá. Umas 20 ferramentas no mínimo. Eu acho. Tá. E aí você com uma Double. Quanto que eu tenho que causar no meu oponente? Eu tenho 5 Pokémons no banco. Um ativo. Eu consigo causar 10 mais 40. Pra cada item que eu descartar. Se eu enchi o meu Pokémon. O meu banco de item. Eu pus item ali em todo mundo. Entendeu. E vou descartando. Eu tô causando 250 de dano no turno 2. É louco né. É um bagulho meio louco. A única coisa que não nocauteia. É o Metagross. Pokémon metálico de 250 de vida. Porque ele reduz a psíquico né. Ele vai ter resistência a psíquico. Mas qualquer outra coisa. Ele consegue causar 250 de dano. Então é one hit KO em tudo. E você não é obrigado a descartar tudo. Você descarta aquela quantidade de dano que você precisa. Quanto de dano você precisa dar esse turno? 90. Entendeu. Tipo 50. Você precisa dar quanto? 210. Então você vai tirando. Você consegue dar a quantidade de dano. Eu acho um Rogue muito forte. Vou tentar trazer uma gameplay pra nós no canal o mais rápido possível. Mas é uma das cartas legais dessa coleção. Vamos pro último booster. Aqui o Triple Pack. Depois dessa aulinha de Rogues aí. Aqui veio outra rara hein. Na última. A última a gente não perde a esperança nunca. Último booster. Vamos lá. Stereo. Widow, Widow, Widow. Swablo, Swablo, Swablo. Haunter e... E... Nairiligo cara. Nairiligo GX. Ultracriatura. Psíquica. 180 de vida. Ela tem habilidade luz vazia. Quando ela entra em campo ela deixa o seu Pokémon ativo e o Pokémon ativo do oponente envenenado e confuso. Depois por 3 energias psíquicas ela dá o prender pra 120 danos. Pokémon defensor não pode recuar durante a próxima vez de jogar. E depois ela tem o Parasita GX. Adiciona 2 prêmios no lugar dos prêmios do seu oponente ali. Você descarta as duas primeiras cartas do baralho e manda pro prêmio. Cara. É muito louco. Tipo o cara começou com 6 ele pode ir pra 8 prêmios. Às vezes ele tá com 1 prêmio pra ganhar ele vai pra 3. Então as ultracriaturas aí. O GX vermelho aqui ó. Que dá pra ver um pouquinho que ele é da coloração vermelha. Eles tem sempre essa interação com o prêmio né. O seu GX. Então aqui no fim das contas a gente abriu o Manai Religo e as cartas promos. Pra mim sim 2 triple packs. Vem uma ultra rara. Meio que compensou. Então eu fico satisfeito aqui com o final desse unboxing. Prefiro a Gorgast. Sem dúvida alguma. A Gorgast pra mim é mais legal. Mas é um produto que pra mim você tem que comprar pelo menos uma cópia. Esqueça a sua ultra rara por conta das cartas promos tá. Pra mim eu compro. Pra mim sempre tem que ter tá. Todo mundo tinha que ter uma cópia de triple pack. É a minha opinião mais honesta possível. Beleza? Realmente eu acho que é útil. E é legal pra sua coleção. Bom pessoal. Muitíssimo obrigado. Obrigado a Copag por enviar esse produto. Não esqueçam. O link. O primeiro link na descrição desse vídeo é pra loja oficial da Copag. E ela envia pra todo o Brasil. Beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E brofish dos brothers pra encerrar. Tamo junto galera. Valeu demais. Woo! Tchau!